A LGPD deu início tímido à regulamentação de tratamentos automatizados em inteligência artificial. Se você quer entender quais são as regras para o desenvolvimento de produtos e serviços com tratamentos de dados totalmente automatizados, não perca a nossa live no dia 21 de março, às 11 da manhã. Te esperamos lá. Vão ser 30 minutos de conversa, mais 30 minutos para dúvidas. Um abraço!